Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de The Handman's Tale. The Handman's Tale ou O Conto da Aya é uma série criada por Bruce Miller adaptada de um livro homônimo de 1985, escrito por Margaret Atwood. Ela é uma série original do Hulu, um serviço de streaming que ainda não existe no Brasil. Estreou em 26 de abril de 2017, já tem duas temporadas exibidas e a terceira chega em junho desse ano. É uma série premiada, já levou Emmy e Globo de Ouro de melhor série dramática e Elizabeth Moss, que faz a protagonista, levou o melhor atriz nessas mesmas premiações. Isso despertou meu interesse de assistir, mas acabei enrolando e mesmo quando recebi indicações de amigos, coloquei na lista, mas nunca dei uma chance. Recentemente resolvi mudar isso e com a estreia oficial dela no Brasil, através do Globoplay, acho que era uma boa hora de primeiras impressões de Handman's Tale. Frisando, então, que não é um review completo da série, apenas uma impressão causada pelos dois primeiros episódios. A série nos apresenta um futuro onde as taxas de fertilidade caíram em todo o mundo, existem poucos nascimentos, e no meio desse caos, a República de Geliade implementa um governo totalitário, onde antes eram os Estados Unidos. É uma nação teocrática, onde todos os rumos da sociedade são baseados em preceitos religiosos, fanáticos e interpretações da Bíblia, e desviar-se desse rumo pode resultar em punições severas. Por exemplo, há uma passagem da Bíblia onde Jesus diz que, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora, porque é melhor andar pela vida com apenas um dos olhos do que tendo os dois, perder-se do caminho dos céus. E na República de Geliade, essa passagem é interpretada literalmente, e uma jovem tem um dos olhos arrancados como punição por sua rebeldia. E temos então aí um dos cernes dessa sociedade, que é a opressão às mulheres, que são divididas em cartas e subjugadas. As esposas dos poderosos, elas estão ali basicamente para auxiliar os maridos a manter aquele status quo, mas não tem voz nativa em nada e são, como eu disse, também subjugadas e humilhadas. As marcas, que na verdade não passam de servas, que estão ali para limpar, cozinhar, e a caça mais baixa de todas, as aias, que dão nome à história. Elas são as mulheres ainda férteis, portanto, têm condições de gerar filhos, e são tratadas e usadas apenas como úteros ambulantes para os seus senhores. Para quem não sabe, na Bíblia, Jacó tinha duas esposas, Lia e sua irmã Raquel. Enquanto a primeira teve vários filhos, Raquel não tinha nenhum. E em dado momento, ela oferece a sua serva para Jacó transar com ela, e assim ela acreditava que teria filhos através de sua serva. E é essa passagem que Giliade usa como modelo para a sua sociedade. As esposas inférteis possuem as aias, para que através das aias elas possam dar filhos para os seus maridos. E isso rende cenas grotescas e pesadas. O senhor, aqui sem minhas palavras, ele estupra a aia, um tipo de ritual com a esposa ali presente. Isso sem falar de uma cena de nascimento que não dá para descrever exatamente aqui o quão bizarra é. Tem que assistir porque tem várias nuances e um contexto até meio perturbador. E assim conhecemos a personagem de Elizabeth Moss, a Offred, a aia de um dos principais homens do governo, o comandante Fred Waterford. E aqui temos mais um excelente exemplo de como as aias são desumanizadas. O nome Offred, na verdade, seria Off-Fred, Do-Fred. Todas as aias tem nomes assim, Off e o nome do dono depois. E se elas porventura são trocadas de casa ou trocadas de dono, elas assumem o nome do novo dono. É muita desumanização para todas elas. Fui conquistado por esses dois primeiros episódios e eu quero muito assistir todas as duas temporadas e ficar em dia para a estreia da terceira. Essa série me causa um efeito muito semelhante ao que Black Mirror traz. Lá temos toda a questão da tecnologia, de como essa influencia na sociedade e me deixou pensativo em diversos episódios e em várias cenas. Aqui, no entanto, em Redmond's Tale, a questão é outra. Aqui vemos o que aconteceria com a sociedade se ela deixasse totalmente de ser laica e virasse um estado religioso. E não tem como não traçar paralelos com isso e o crescimento religioso na política, na realidade que vivemos. Há uma cena, por exemplo, onde vemos enforcados um gay, um médico e um padre. E eu adorei essa imagem porque mostra que num estado totalitário teocrático, ninguém estaria salvo. E vale destacar o trabalho excepcional que Elizabeth Moss faz no papel de Offred. Seus olhares, suas expressões que dizem muito, já que a sua personagem não pode falar realmente o que sente e tem que abaixar a cabeça para tudo. Eu fui imediatamente conquistado pela jornada dessa personagem, estou embarcado nessa história, estou torcendo muito para que ela sobreviva e consiga completar o seu objetivo primordial, apesar que eu acho que ela pode fazer muito mais nesse mundo do conto da Aya. Por fim, eu li um comentário falando que essa realidade da série já é algo presente nas sociedades teocráticas muçulmanas e que isso deveria ter sido abordado. Mas eu discordo, eu acho que mostrar uma teocracia cristã é muito mais chocante porque aproxima muito a gente dessa realidade, deixa a gente muito mais conectado e nos faz refletir sobre bastante coisa. Então aguarde o review completo de The Handmaid's Tale, o conto da Aya, no final da terceira temporada porque eu vou devorar essas duas primeiras e esperar ansioso pela estreia da temporada desse ano. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam das redes sociais, alberto82, Instagram, Facebook e Twitter, sigam a gente lá, nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês! E aí